Você come? É um de um cada? 15 minutos sem marrega. É 15 minutos sem massagem, filho. Sem massagem? Sem massagem. Qual foi, moleque? Qual foi, viagem? Ó, vai começar aí. Cadê? Brota lá, Califa. Ô, Califa. O quê? Fica lá, fica lá. Foi, então, filho. Aí, ó, Samuca. O Califa já tá ali, ó. Cadê o J? Aí, ó. Samuca tá chamando o Ziz, filho. Fala aí que o Samuca tá chamando... Aê, filho. Samuca tá te chamando aí, ó. Não tem microfone, filho. Bagulho que é que tá sem microfone. Aí, ó. Vai acabar rolando. Aí, ó. Tá liberado? Só a relíquia? Pô, é 15 minutinhos? Vai o quê? 15 minutinhos? Aí, ó. 15 minutinhos. Grava essa porra aí. Grava essa porra aí, filho. Então foi. É o branquinho? Você que é o branquinho. E aí, doidão? Pode? Pode, porra. Ó, então foi. E aí, tá gostando? E aí, tá gostando? E aí, tá gostando? E aí, tá gostando? Tchau, tchau. 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 Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de putaria, mas eu faço o meu papel, na rua sou da amante, em casa sou tá fiel. Quero ver toda quebrada fala que o marido é nosso amor. Eu gosto de putaria, mas eu faço o meu papel, na rua sou da amante, em casa sou da fiel. Eu gosto, eu gosto, eu gosto 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 Eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto Eu gosto, 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 eu gosto Eu gosto Eu gosto, 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 eu acho 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 Eu acho